Se você está pensando em desistir Olha bem pra mim Deus manda te falar O teu coração Não aguenta mais Tanta coisa que passou E você não quis falar Tantas provas Tanta humilhação Tantas pedradas Te deixaram no chão Passou cálix amargo Do fé você bebeu Tanta coisa aconteceu E acha que tudo perdeu Mas Hoje Deus te fala Eu te chamo de Esther E o que pedir e te darei 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 Por isso não desista Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu vou chegar Por isso não desista Você consegue escutar Não desistir Não desistir De caminhar Vale a pena Você chorar Vai aparecer Vai aparecer Na sua vida O caminho E muitos vão saber Que eu sou o teu amigo E muitos vão saber Que eu sou o teu amigo Não desistir Não desistir Já tô chegando Eu vou chegar Você consegue escutar Já tô chegando Já tô chegando Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar